Continua acelerando cada vez mais rápido pra frente Chico, se você só bater em nós aqui e sair pra rua, eu vou sair primeiro da pente de vocês Calma, calma, calma Quanto tempo falta pra gente chegar? Tem algum desvio no mapa, alguma coisa? Eu acho alguma coisa Na verdade, quando você se levanta pra pegar o mapa E vocês olham pra frente assim A van tentou jogar vocês pra fora da rua Pode botar de volta, produção, o mapa, por favor Aí Ela jogou vocês, a Dara conseguiu voltar a van pra dentro E nisso a van sai disparada E ela sai a tipo 150, 160, 200 por hora Só que uma van desse tamanho tá indo tão rápido E ela se perde Numa curva Vocês fazem essa mesma curva e a van simplesmente não tá mais lá Ah, não, não, não Eles não vão chegar mais rápido que a gente Eu celeiro essa merda, Dara Pai, eu tô tentando Chico, agora é a hora que você fala que você botou um negócio Um veneno nessa moto, nessa Posso ter aí pra correr Eu posso ter botado um nitro aqui Na caramba? Não, eu não tenho nitro na van dele nenhum A Dara tenta assim Acelerar o tanto que consegue Uma vanzinha dessa acelerar Eu acho que de skate Eu acho que de skate Fala, velho, de skatista Bom A van, ela se perde na vista Vocês vão Vocês estão nessa euforia assim E é bizarro Essa van não tem pra onde ter ido